Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago para vocês essa linda peça. Essa peça pode ser usada como suplá ou como centro de mesa. Ela ficou com a medida de 38 cm de diâmetro. Trabalhei aqui com agulha 3 mm, mas também pode ser trabalhado com agulha 2,5, ok? E antes de começar a videoaula, já peço para vocês que deixem seu joinha no vídeo. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, para receber todas as videoaulas aqui do canal, assim que eu postar. Então, vamos aos materiais utilizados. E para essa videoaula, vamos usar o fio Duna. Esse novelo contém 340 metros. Esse fio aqui é um fio mercerizado, o que dá esse brilho no fio e essa cor bem tensa. Deixando a peça confeccionada com acabamento super bonito. O número dessa cor é a 9059. E a agulha que eu vou utilizar nessa videoaula será a agulha 3 mm. Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar, então. Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Seguro esse fio, passo ele por trás. Puxo uma vez e puxo mais uma vez. Quem não gostar de trabalhar com o anel mágico, pode trabalhar aqui de quatro a cinco correntinhas, ok? Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui vamos trabalhar um total de dez pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, eu vou trabalhar os meus dez pontos altos e já volto com vocês. Aqui está, trabalhei os dez pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, vamos fechar esse anel, puxando o fio. Dessa forma. E vamos fechar também a carreira na terceira correntinha, onde iniciamos. Com ponto baixíssimo. Então, aqui temos dez pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, na segunda carreira, vamos introduzir a agulha dentro das duas correntinhas e trabalhar um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos trabalhar mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo intervalinho, mais três pontos altos. E duas correntinhas de separação. Então, dentro de cada intervalinho, vamos ter três pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, dessa forma, vamos prosseguir por toda a carreira. Chegando ao final da segunda carreira, vamos fechar essa carreira na terceira correntinha, onde iniciamos. E essa carreira ficou dessa forma. Vamos seguir essa carreira, começando, iniciando no segundo ponto alto, com ponto baixíssimo. Então, pulamos o primeiro ponto alto. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Dentro do intervalinho, trabalho dois pontos altos. Então, ficamos com quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto alto. Trabalho um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Dentro do intervalinho, dois pontos altos. Então, essa carreira será toda dessa forma. Então, em cada bloquinho, teremos quatro pontos altos. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto. E chegando ao final da terceira carreira, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Dando continuidade, a quarta carreira, vamos prosseguir da mesma forma. Começando a trabalhar no segundo ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E dentro do intervalinho, dois pontos altos. Dois pontos altos. E duas correntinhas de separação. Então, essa aqui é a nossa quarta carreira. Vamos seguir dessa forma por toda a carreira. E a quinta carreira, vamos trabalhar da mesma forma. Chegando aqui, vamos fechar a quarta carreira. Iniciar a partir do segundo ponto alto. Trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalinho, dois pontos altos. Com duas correntinhas de separação. Então, a quinta carreira será dessa forma também, ok? Então, eu vou trabalhar essas duas carreiras. Essa carreira e a quinta carreira. E já volto com vocês. Prontinho. Terminei as duas carreiras. Aqui eu trabalhei a quarta e a quinta carreira da mesma forma, ok? Então, aqui temos cinco carreiras. Agora, vamos iniciar a sexta carreira. Aqui eu já estou no segundo ponto alto. Sigo com ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei um total de cinco pontos altos. E no quinto ponto alto, que é o último ponto alto aqui, eu vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, na sexta carreira, teremos esse aumento no último ponto alto. E dentro do intervalinho, trabalho mais dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto. E começamos a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto alto, trabalho dois pontos altos. E dentro do intervalinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. E começamos da mesma forma nesse motivo. E dessa mesma forma, vou prosseguir por toda a carreira. Já cheguei ao final da sexta carreira. Lembrando que nessa carreira, trabalhamos um aumento aqui no último ponto alto. Dando continuidade, vamos trabalhar a sétima carreira. E agora, a partir da sétima carreira, vamos começar a diminuir cada motivo desse. Da mesma forma, iniciamos a partir do segundo ponto alto, com três correntinhas. E vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. E vamos deixar um ponto alto sem trabalhar. Então, nessa carreira, deixamos o primeiro ponto alto sem trabalhar. E o último ponto alto aqui, também sem trabalhar. Duas correntinhas. No intervalo de duas correntinhas, trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto de base. Sigo com ponto alto sobre ponto alto. E deixo aqui o último ponto alto sem trabalhar da mesma forma. No intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Então, essa carreira será toda dessa forma, ok? Então, aqui estamos diminuindo cada motivo. A próxima carreira, eu também vou trabalhar dessa forma. Diminuindo aqui. Um ponto alto no início e um ponto alto no fim do motivo. Vamos ficar com quatro pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Então, dentro de cada intervalinho aqui, vamos trabalhar dois pontos altos. Com duas correntinhas de separação. E o próximo motivo da mesma forma. A outra carreira, também vamos trabalhar da mesma forma. Na próxima, vamos ficar com quatro. Que são esses quatro. Então, na outra carreira, diminuindo, vamos ficar com dois pontos altos. E aqui no meio, sempre dois pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, eu vou trabalhar essas carreiras, diminuindo o motivo. E volto com vocês, mostrando como trabalhei. Terminei de trabalhar as carreiras. Então, aqui... Ficou dessa forma. Trabalhei diminuindo um ponto no início e um ponto no final. Nessa primeira carreira, onde diminuímos, fiquei com apenas seis pontos altos. Na próxima, quatro. E nessa última, dois pontos altos. E aqui no meio, sempre trabalhei dois pontos altos, duas correntinhas. Então, ficaram dessa forma. Agora, a próxima carreira. Então, fechei a carreira com ponto baixíssimo. E dentro do intervalo de correntinhas, mais um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui eu vou trabalhar mais dois pontos altos, ficando, então, com três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Então, essa carreira será dessa forma. Três pontos altos, duas correntinhas. Vou terminar toda a carreira e já volto com vocês. Terminei mais uma carreira. Agora, a próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de duas correntinhas. E aqui, vamos trabalhar quatro pontos altos. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, ficamos com quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar apenas uma correntinha. E no próximo intervalinho, trabalho novamente, mais quatro pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, nessa carreira, vamos trabalhar apenas uma correntinha de separação, ok? Quatro pontos altos e uma correntinha de separação. Então, eu vou prosseguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Já terminei de trabalhar toda a carreira e caminhei com pontos baixíssimo até o primeiro intervalo de correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, aqui, um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo os quatro pontos altos e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo. Então, aqui, essa carreira é bem simples. Trabalhamos cinco correntinhas e prendemos com ponto baixo. Quem tiver o ponto muito apertadinho, pode trabalhar seis correntinhas ao invés de cinco, ok? Aqui, eu estou trabalhando cinco correntinhas. Então, dessa forma, vamos trabalhar por toda a carreira e já volto. Chegando ao final dessa carreira, vamos fechar aqui onde iniciamos, nesse primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. Agora, vamos introduzir a agulha dentro das cinco correntinhas. Trabalho três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos trabalhar mais quatro pontos altos. Três e quatro. Contando com as três correntinhas, ficamos com cinco pontos altos. Uma correntinha, e no mesmo lugar, trabalho mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. E aqui, o quinto ponto alto. No próximo intervalo de correntinhas, vamos prender com ponto baixo. E no próximo intervalo, vamos trabalhar cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha, e mais cinco pontos altos no mesmo espaço. E aqui, no próximo intervalinho, prendemos com ponto baixo. Então, essa carreira será dessa forma. No primeiro espaço de correntinhas, cinco pontos altos. Uma correntinha, cinco pontos altos. No próximo, prendemos com ponto baixo. E no próximo, os dez pontos altos, separado por uma correntinha. E assim, vamos prosseguir por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, vou trabalhar o meu último ponto baixo. E agora, vamos fechar aqui, na terceira correntinha onde iniciamos. Fechando com ponto baixíssimo. E agora, esse fio, podemos cortar e arrematar ele. E essa última carreira ficou dessa forma. Aqui, vocês dão uma puxadinha na pontinha, pra ficar bem bonitinho. E agora, eu vou arrematar esse fio. E já volto com vocês, pra mostrar o resultado final da nossa peça. E aqui está o resultado final do nosso suplá, ou centro de mesa. Lembrando que ela ficou com o tamanho de 38 centímetros de diâmetro. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou, dá um joinha no vídeo. E pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.